Ora, bom dia! Vamos finalmente, vamos ver esta motinha. Da última vez que fizemos a rodagem, por tudo, esta vez vamos seriamente estar isto. Estou mesmo ansioso para isso. E quem é que me vai ajar com isso? Este senhor, que vocês conhecem perfeitamente, ou se não, deviam conhecer. Quem gosta do ar de enduro. Vais-me apostar os calos, não é? Não sejas humilde, vá lá. A ideia é de estar. Estou curioso para ver o desempenho dela. E depois, no final, eu vou chegar a rastejar até o carro. E isso aí vai ele garantir. Vamos lá! A tela está a escorregar, tenho que apertar o travão. Achei que tinha apertado o suficiente, mas não. Isto não sei mesmo apertar a meia volta antes de partir. Eu me parecia tipo, eu f*** esta moto. Está com mapa de chuva e na terra a mole. Está-me a fugir, como é que é possível? Olha o raio pá! O raio que parta? Vamos! Vamos! Ah f***! Não acredite! Não me f***! Desceu fora! Pariu deste lado! Ah não foge! Não! 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 É que nós agora vamos precisar de um ferro de desmonta! Para ir meter por dentro! Não! Está quieto, Juca! Anda! Larga agora! Larga a chave! Está bom! Guarda a tua chave! Guarda a tua chave! A Juca! Já viste as molecias com um puto de um pau mete a pôneu ao sítio? Ah caralho! F***! Vai! É que a habilidade passa por tu ir para aí a 200 metros! A gente para este tipo de indivíduos só muda a grossura da vara! É um bim mais fino para andar nas costas! Um bim mais grosso para o meu pneu! Só muda a grossura da vara! Estou muito agradecido! A moto tem bola baixa aqui a dar a volta a notas! Está! 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 Estou a patinar! Não é mesmo? Vamos ir a casa no avião! Não é! Por isso tivemos que voltar aqui a EnduroCode porque o hotel estava partida quando eu movei para vamos! A outra vara é muito pequena! Um dos dois! Mas vamos descobrir agora! Por isso vamos agora retomar! Está! Vamos lá! Deueste! Mais... Tis! Acabá! Dois! Poça campo Tchau, tchau. . . . . . . . O que é mais fácil é que faça os pesos na roda. É muito mais fácil. Oi, vou começar a fomegar, vou deixar a refeça. Ela tem batuinha, não? Não, vou deixar a refeça um bocadinho. Vou deixar a batuinha? Não. Não, vou deixar a refeça. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Estás a assorar muito. Estou, mas já reparei nisso. Não estou a deixar lá ir, nem nas baixas. Já vai ficar lá bem? Sim, sim, sim. O que aconteceu? Não aconteceu nada, vai acontecer a partir de agora. Olha. Subiu. 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 Obrigado.